No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso do TRT de Minas Gerais, da quarta região. Então se você vai fazer esse concurso ou se está em dúvida se vai fazer ou não, então vem comigo e vamos analisar esse edital juntos. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos analisar o concurso do TRT de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e tem cargo para arquiteto aí, salário bom. Então vamos analisar o edital. É a mesma banca, já adianto que é a mesma banca que vai organizar a prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também. Então se você pretende fazer um combo aí dos dois concursos, vamos analisar esse edital juntos. Bom gente, então a primeira informação, como eu já havia dito, é que a banca que vai organizar o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, eu tinha falado quarta região, mas não é quarta região, é terceira região, com sede em Belo Horizonte, é a Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC. É uma banca tradicional em Minas Gerais e que também vai organizar o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que eu também já fiz análise de edital aqui no canal, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada. Mas então é a mesma banca que vai organizar os dois concursos, um com prova agora ainda esse ano em outubro e outro com prova somente no começo do ano que vem, em fevereiro, se eu não me engano. Então dá muito bem para você fazer um combo dos dois concursos e assim você já vai ter experiência para a prova do ano que vem, porque você vai ter o TRT da terceira região como grande teste. Então o que a gente tem de informação? Que o período de inscrições, que é muito importante saber disso, vai do dia 11 de agosto até o dia 9 de setembro, exclusivamente pela internet, tá bom? Então fique atento ao prazo aí para você se inscrever se você realmente pretende fazer essa prova. Outra informação muito importante, valor da inscrição, R$ 110,00 é o valor de inscrição para o cargo de analista judiciário em arquitetura, tá? Aliás, para qualquer outro cargo de analista judiciário, o valor é o mesmo de R$ 110,00, a taxa de inscrição. Não é uma taxa de inscrição barata, porém, considerando a remuneração, que é de R$ 14.271,70, vale sim muito a pena você pagar essa inscrição, se é claro, né, você for realmente se dedicar para fazer a prova. Também não vá só como teste, assim, sem dar muita importância para o concurso. Se for fazer essa prova, eu já te adianto, essa prova não vai ser fácil, porque, obviamente, um salário desse, prova de tribunal, não é fácil normalmente, então você precisa estar bem preparado. Então faça a prova se você sentir realmente que vale a pena, que vale a pena, às vezes você não mora nem no estado, você vai se deslocar, não é só o dinheiro da inscrição, né? O valor da inscrição, eu acho que é até o mais insignificante de tudo isso. É passagem aérea, é valor de hotel, então tem tudo isso também. Mas aqui o valor da remuneração inicial é de R$ 14.271,70, que é incluída a GAI, né, Gratificação de Atividade Externa, para o cargo de analista judiciário. Outra informação importante, então, ó, o cargo é analista judiciário, apoio, área de apoio especializado, especialidade arquitetura. O que você precisa ter para conseguir fazer essa prova? Diploma de graduação em arquitetura devidamente registrado, reconhecido pelo MEC, né, e registro no respectivo órgão de classe, ou seja, registro ativo no CAL, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Não para fazer a prova, tá? Eu disse aqui para fazer a prova, não, mas para você assumir o cargo. Então, para fazer a prova, você não precisa ter necessariamente o registro ativo no CAL. Porém, quando você for nomeado, você precisa sim estar com o registro ativo. A prova, o concurso, é só para cadastro de reserva, tá? Isso não significa que você deve desanimar e não fazer a prova só porque não tem vaga direta. Nós já falamos várias vezes sobre isso, que concurso de cadastro de reserva, principalmente esses concursos grandes, né, o concurso do TRT é um concurso gigante aí no Brasil e vale a pena muito você fazer esse concurso, mesmo que seja apenas como cadastro de reserva. E, obviamente, né, vai fazer esse concurso? Foi muito bem? Foi muito mal? Não interessa, não desista, não pare nesse concurso, tá? Você não pode ficar dependente de um concurso apenas. Eu já falei isso várias vezes aqui. Faça a prova, dê o seu melhor, mas acabou a prova, acabou o resultado, a banca já colocou lá o resultado definitivo, você foi muito bem ou foi muito mal, bola pra frente, você só para quando for nomeado. Próxima informação. Será permitida a inscrição para dois cargos, desde que sejam de diferentes níveis de escolaridade, sendo recomendado ao candidato observar atentamente as informações sobre o período de realização das provas no item 11 deste edital. Então, é o seguinte, teremos prova para cargos de nível médio e cargos de nível superior. E você, se quiser fazer a prova de técnico também, judiciário, que inclusive o salário é de 7 mil e alguma coisa, você pode fazer. Então, você pode fazer a prova de manhã para técnico e à tarde para analista. Não tem problema nenhum, você pode, claro, desde que pague as duas inscrições, né? Mas você pode fazer a prova, sim, para os dois cargos. Próxima informação, vamos falar agora da prova mesmo. O concurso público será composto de prova objetiva e discursiva, além de prova prática, essa específica para o cargo de técnico, judiciário, área administrativa e especialidade agente de polícia judicial, todas de caráter classificatório e eliminatório. Da prova objetiva de múltipla escolha. Então, teremos uma prova objetiva com 60 questões, nós vamos ir na sequência, tá? Mas serão 60 questões e teremos também uma prova discursiva que nós já vamos falar sobre ela. Então, primeira informação aqui, como que vai se dar essa prova objetiva de múltipla escolha para o cargo de arquitetura? São 15 questões de língua portuguesa, 5 questões de noções de informática, 5 questões de legislação, 5 questões de noções de direito e 30 questões de conhecimentos específicos, totalizando, então, as 60 questões da prova. Informações importantes. As provas objetivas serão avaliadas e apuradas por meio de leitura óptica, sendo que cada questão valerá 1 ponto. Então, não tem peso diferente de conhecimento básico para conhecimento específico. Não, cada questão vale 1 ponto, então, no máximo, você pode fazer aí 60 pontos. Outra coisa, será considerado aprovado nas provas objetivas o candidato que obtiver, no mínimo, 60% do total de pontos da prova objetiva e que não receber nota 0 em qualquer uma das disciplinas das provas objetivas. Então, nós temos duas cláusulas de barreira muito importantes aqui. Primeiro, você precisa fazer 60% de acertos na prova e não 50%, tá? Porque a maioria dos editais de concurso colocam aí como cláusula de barreira para você não ser eliminado do concurso se você fizer um percentual acima de 50% de acertos. Aqui não, eles estão sendo mais rigorosos, você precisa acertar pelo menos 60% da prova. E outra informação importante, você não pode zerar em nenhuma das disciplinas, ou seja, não pode zerar em português, não pode zerar em noções de informática, não pode zerar em noções de direito, não pode zerar em legislação e também, obviamente, não pode zerar em conhecimentos específicos. Mais informação agora da prova discursiva, que é um grande terror aí de todo mundo, né? A prova discursiva, redação, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos e áreas de especialidade na forma de desenvolvimento de um texto dissertativo sobre tema contemporânea, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no presente edital. O que a banca está te dizendo com isso? Que ela vai cobrar uma redação, tá? Em outras palavras, ela vai te dar um texto aí de um tema geral e vai ser uma redação, então não vai ser um estudo de caso, não vai ser uma questão discursiva, muito embora ela coloque assim, prova discursiva. Por que ela coloca isso? Porque uma redação é uma prova discursiva, é um texto discursivo argumentativo, tá? Então, é uma redação. Então, você precisa, por exemplo, construir temas assim que estejam na sua mente. Você precisa ler bastante o que está acontecendo no Brasil e no mundo e também no estado de Minas Gerais, tá? Vá buscar informações importantes sobre esse estado, se você não for de Minas, né? Tem um canal muito bom no YouTube que eu posso indicar, que é o canal da professora Rebeca Guimarães, gabaritando atualidades. Se você não conhece o trabalho dela, vá conhecer, porque realmente ela faz todo mês um resumo de tudo o que é mais importante que aconteceu no Brasil e no mundo, direcionado para concursos públicos, que podem, sim, virar tema de questões discursivas, virar tema de redação e por aí adiante. Então, vale a pena seguir o conteúdo do canal da professora Rebeca Guimarães. Outra informação ainda sobre a prova discursiva. A prova discursiva, a redação, será avaliada na escala de 0 a 50 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60% do total de pontos. Então, a mesma lógica da prova objetiva. Você precisa fazer, no mínimo, 60% na prova discursiva para conseguir não ser eliminado do concurso. A prova discursiva barra redação deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30. Fique muito atento a isso, porque é o seguinte, tem algumas bancas, eu já vi isso acontecer em prova, que nem sempre ela vai te dar a folha de resposta lá para você passar a sua redação a limpo, com o número total máximo de linhas que você pode colocar. Eu já vi banca fazer só de sacanagem o seguinte, ela dava uma prova para você passar a limpo a sua redação e a prova tinha 50 linhas. E daí o candidato menos experiente, que não leu o edital direito, que lá falava que ele poderia preencher a redação com, no máximo, 30 linhas, e escreveu mais do que 30 linhas, escreveu até a última linha, 50 linhas. O que acontece? Ele vai ser eliminado? Depende. Tem algumas bancas que são muito restritivas contra isso, elas falam lá no edital que sim, ele poderá ser eliminado. Mas a maioria não elimina por isso. Porém, tudo que ele escrever, da linha 31 até a última linha, não será considerado. E daí tem um sério problema, né? Embora ele não seja eliminado, ele vai perder muito ponto em coesão e coerência mesmo da prova. Porque, pensa, o texto dele não vai ficar completo. Provavelmente, a sua conclusão virá lá nas últimas linhas que não serão corrigidas. Então vai ficar muito sem pé, sem cabeça, e ele vai se prejudicar demais. Então preste atenção que é no máximo 30 linhas, independente do número de linhas que tenha a folha lá de respostas na hora que você for fazer a prova, tá legal? Outra informação importante, quantas discursivas serão corrigidas, né? Porque nem todo mundo vai ter a questão discursiva corrigida. Então, para o cargo de analista judiciário, para a área de arquitetura, na ampla concorrência eles vão corrigir as 80 melhores notas para a lista de negros. 20 melhores notas e PCDs todos aprovados na prova objetiva. O que significa isso? Se você fez 60% da prova, porém, não ficou com as 80 melhores notas da ampla concorrência, você estará eliminado do concurso, não terá a sua discursiva corrigida. Fique atento a isso, porque muita gente me pergunta, mas Felipe, eu fiz o mínimo que a banca pediu e mesmo assim não tive a redação corrigida. Não, porque isso daqui também é uma cláusula de barreira. Aquele 60% é para você se manter no concurso, mas aí tem uma outra barreira. Para você conseguir ter a prova de redação corrigida, você precisa ficar entre as 80 melhores notas da prova objetiva. Então, fique muito atento a isso. Mais uma informação importante agora, a duração da prova. É bastante importante isso, considerando que nós temos uma prova objetiva com 60 questões e, além disso, nós temos também uma redação. E você terá o tempo de 4 horas e meia para fazer essa prova. Então, eu disse anteriormente que a prova de técnico seria de manhã, mas é o contrário, tá? A prova de analista será de manhã e a prova de técnico será à tarde. Então, preste atenção, se você que pretende fazer as duas provas, prova de analista de manhã e prova de técnico à tarde, ambas com 4 horas e meia de duração e a prova vai acontecer no dia 23 de outubro de 2022. A banca fala também que ela pode, sim, mudar essa data. Fique atento, porque como é um prazo de eleição, eu acredito que a prova não será mudada, mesmo porque a gente vai estar bem no período eleitoral. Se ela mudar a data, depois vai ser difícil ela conseguir remanejar uma outra data. Mesmo assim, essas bancas, né, a gente nunca sabe, já vi banca, a maioria das bancas, na verdade, quando desmarcam prova, desmarcam na semana da prova, né? Mas vamos lá agora, então, para a parte mais importante desse vídeo, que é a análise, propriamente dito, do conteúdo programático. Começamos por língua portuguesa, que não tem segredo, é o que normalmente as bancas cobram por aí, que provavelmente, se você já está estudando para outros concursos, já sabe isso na ponta da língua, né? Então, compreensão e interpretação de textos, coesão e coerência, significado contextual de palavras e expressões, conhecimentos da norma padrão, emprego de crase, tempos e modos verbais, colocação de pronomes, regência nominal e verbal, concordância verbal e nominal, pontuação e linguística. Então, aqui não tem segredo, tá? É o que todas as bancas cobram em concursos, seja de arquitetura, seja de área judiciária, é o comum de todas as bancas. O que eu te dou de conselho é, resolva bastante a questão de provas da FUMARC, da banca que vai organizar a prova, para você ter uma ideia de qual é o padrão de cobrança dessa banca, o que ela gosta mais, os assuntos que mais se repetem. Próximo conteúdo aqui, são noções de informática. Noções de informática, eu acho informática uma matéria muito chata, tá? Eu particularmente não gosto muito de informática, eu acho que é um calabouço muito grande de informações e de conteúdo que pode cair em informática. E aqui a gente tem LibreOffice, nós temos o Windows, sistema operacional Windows, temos também o Word e o Excel, PowerPoint e Microsoft Outlook 2016. Então você precisa ter noção de todos esses conteúdos aí dentro de informática, para conseguir se dar bem na prova, lembrando que só tem cinco questões, porém você não pode zerar, né? Então é muito bom você se ater aí a essas noções de informática para concurso. Tem um professor que normalmente, ele não tem canal nem nada no YouTube, porém ele vende uma postila que eu lembro que quando eu estava estudando para o concurso do Tribunal de Justiça, TJ São Paulo, me ajudou bastante. uma postila que ele vende é, como que é o nome dele? Fernando Nishimura, esse é o nome dele. Fernando Nishimura, procure no Google, Fernando Nishimura, que ele tem umas postilas bem bacanas voltadas para informática, para concursos públicos. Talvez você até ache para o cargo aí do TRT de Minas Gerais. Legislação. Legislação, a Lei 8.112, que é a lei que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Federal, né? Porque TRT de Minas Gerais é um concurso federal, não é concurso estatual, tá? Então é a Lei 8.112 que vai regulamentar. Então vai falar dos provimentos, das vacâncias, da remoção, da redistribuição. Você precisa ter a Lei 8.112 na ponta da língua. Não só para esse concurso, mas se você pretende fazer concursos federais, a partir de agora, essa legislação cai em quase todos os concursos federais, tá? Quase todos não, acho que todos, pelo menos da área judiciária, cai em todos. Lei 9.784, de 99. Lei 8.429, que vai falar da improbidade administrativa, né? Dos casos de improbidade, prejuízo ao erário e tudo mais, você precisa estar atento também. Bem, é a Lei 3.709, Lei Geral de Proteção dos Dados, e a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, e o Regimento Interno do TRT da Terceira Região. Normalmente, concursos da área judiciária cobram regimentos internos também. E o Código de Ética do TRT da Terceira Região. Então não é pouca coisa, você olha assim para o conteúdo, parece que são poucos tópicos, mas você pode ter certeza, cada uma dessas leis tem as suas particularidades, estão bem extensas, principalmente Código de Ética e Regimento aí, a Lei 8.112 também é bastante extensa. A 8.429 não é muito não, ela é curtinha e é de fácil entendimento também. E agora vamos para a nossa área, né? Especialidade Arquitetura. E aqui eu dividi em duas partes, porque é bastante extenso o conteúdo. Então ele vai querer Teoria da História da Arquitetura e Urbanismo, os períodos da história da arquitetura e do urbanismo. Então você vai ter que fazer uma aula de volta ao passado, né? Relembrando o Modernismo, relembrando todos os movimentos dentro da arquitetura. Eu posso indicar aqui para vocês estudarem um canal no YouTube do professor, ele mora em Londres, eu acho que eu já falei aqui dele no canal em algum momento, porque ele é muito bom realmente. Chama-se Por Uma Arquitetura, de Bruno Perenha. É o nome dele. É bastante interessante, ele fala toda semana, ele faz live, inclusive, no YouTube e no Instagram sobre alguma coisa relacionada aos períodos da arquitetura, tá? Então vale a pena você seguir. Conceitos fundamentais em arquitetura e urbanismo, planejamento e projeto urbano, uso do solo, Lei 6766 e suas alterações. Essa é uma lei que é comum a vários concursos de arquitetura, tem bastante vídeo aqui no canal sobre a 6766, então dá uma olhada lá, tá? Gestão urbana e instrumentos de gestão. Plano diretor, estudo e relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA. E aqui, quando ele fala em plano diretor, ele pode estar falando, assim, de algo mais genérico, só o que é o plano diretor, que inclusive o Estatuto da Cidade fala, né, que o plano diretor é um instrumento da política e desenvolvimento urbano, porém ele também pode estar falando do plano diretor da cidade de Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas. Então, eu, se fosse você, daria uma lida, uma boa lida, inclusive, no plano diretor de Minas Gerais, né, de Minas Gerais não, no plano diretor de Belo Horizonte, porque tem uma chance muito grande de ser cobrado alguma coisa do plano diretor, já que ele citou aqui. Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, então é importante você saber o que é um EIA, o que é um RIMA, Licenciamento Ambiental, Instrumentos Econômicos e Administrativos. E aqui, como eu já tinha dito antes, Lei 10.257, Estatuto das Cidades. Fala também de projeto arquitetônico, programa de necessidades, fluxograma, implantação. Aqui eu acho que vale muito a pena você dar uma lida, então, na Lei 16.636. Fala de ergonomia, nós temos uma NR especificamente de ergonomia, que eu não lembro agora se é NR17 ou NR8, mas dá uma pesquisada lá, porque vale a pena você estudar essa NR. Detalhamento arquitetônico e de imobiliário, conforto térmico. Conforto térmico é que ele fala de aspectos bioclimáticos, clima, zona de conforto, insolação, uso da carta solar. E aqui eu te dou uma dica, por favor, não vá para a prova sem ter uma boa noção da carta térmica da cidade de Belo Horizonte. É a prova onde vai ocorrer, é a cidade onde vai ocorrer a prova, é a capital do estado onde você vai fazer essa prova, que é uma prova federal, então não vá para a prova de forma alguma, sem saber todas as características de insolação, de ventilação, de conforto térmico, ambiental, da cidade de Belo Horizonte. E se você achar, e com certeza você vai achar a carta solar de Belo Horizonte, tá ok? Também fala em conforto acústico. Noções básicas de acústica, reverberação, eco, reflexão, então aqui são mais conceitos dentro da acústica, tá? Olha, conforto térmico e conforto acústico caem muito, mas conforto térmico disparado cai mais do que conforto acústico, tá? Mas isso não quer dizer que você não tem que estudar conforto acústico, mas numa escala de prioridade, priorize conforto térmico. O que mais? Edificações, projeto de detalhamento, edificações e caderno de encargos, sistema construtivo e estrutural. Aqui deu uma atenção bem grande dentro de sistema construtivo para as construções em madeira e construções metálicas, tá? Concreto armado também é uma coisa que as bancas amam de paixão. Coberturas e impermeabilizações, vedações, esquadrias, pinturas e revestimentos. Aqui são todos os conceitos. Tem aquele livro, A Técnica de Edificar, que você encontra todos esses conceitos também, tá? O que mais que nós temos aqui? Ministério do Trabalho e Previdência. Código de Obras. Então, se ele está falando de Código de Obras, não tem como, né? Você precisa ler o Código de Obras do município de Belo Horizonte, sim, porque ele está citando aqui claramente que ele vai cobrar isso. Ética Profissional, NR8, Edificações, NR17, Ergonomia, então era 17 mesmo que eu estava falando. NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Aqui é bom porque ele já te diz exatamente qual norma que ele vai querer, né? Fala de paisagismo, planejamento ambiental. Temos aqui também, olha, SketchUp, Revit e V-Ray. V-Ray é uma novidade, dificilmente é cobrado em prova, assim, até mesmo em edital não lembro de ter visto muitas vezes, não. É uma boa novidade aqui, boa não, né? Porque eu não considero mais conteúdo para a gente estudar ainda, né? Avaliação de Imóveis Urbanos, essa é uma NBR que está caindo bastante ultimamente, pelo menos nos editais. Em prova, eu não tenho visto muito ainda, mas nos editais ela está sendo cobrada, sim, que é a NBR 14.653, barra 2, né? Traço 2. Planejamento e Orçamento de Obra. E aqui tem aquele livro Como Preparar um Orçamento de Obras do Dória Matos, né? Nós temos também Fiscalização e Acompanhamento de Obras, que mais uma vez tem um outro livro também do Aldo Dória Matos, que é Planejamento e Controle de Obras. Tá ok? E Orçamento de Obras e Cotação de Preços para Obras Públicas, isso tudo você também consegue estudar dentro desse livro, dos dois livros, né? Planejamento e Controle de Obras e Como Preparar um Orçamento de Obras dos dois no mesmo autor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo!